O vídeo de hoje não é uma análise, nada de review, vou fazer apenas um relato de experiência, como às vezes acontece aqui no canal. Já há algum tempo eu vinha querendo importar um SSD da China para incrementar o armazenamento em meu notebook de trabalho. É um 2AM-E550, que veio de fábrica com um SSD de 256GB, do tipo M.2, aquele pequeno. E aí eu instalei outro de 480GB nele, dos tradicionais, os de 2.5 polegadas. Mas na real, nunca fiquei satisfeito com o tamanho. Coloquei esse segundo porque já tinha aqui, mas minha organização dos vídeos pede um pouco mais de espaço. E aí eu ficava enrolando para comprar outro. Sempre tive vontade de pegar um da China, eles têm lá uma série de marcas parecidas, que só chegam ao Brasil via importação, com preços que normalmente são convidativos. Um SSD de 1TB, quanto é que custa por aqui? 650, 700, 800 reais. Então dá para conseguir abatimentos consideráveis. Acabei importando um da Kingdian, uma fabricante que já conhecia pelo nome, junto com a Kingspec. Saiu por cerca de 450 reais, levou 31 dias para chegar, achei bem pouco e não foi taxado. Esse tipo de produto dificilmente é taxado mesmo, então se o preço inicial está ok, vale a pena. Para quem se interessar, vou colocar aqui embaixo do vídeo na descrição, links para lojas confiáveis, lá no AliExpress, de onde vocês podem importar também. Beleza, com o tal Kingdian em mãos, a próxima etapa foi passar o conteúdo da unidade que eu já tinha para a nova, de 1TB. Eu usei o programa Paragon Backup and Recovery, que é gratuito. Coloquei o chinesão em uma case USB e escolhi a opção de clonar a unidade que eu já tinha na recém-adquirida. Não quis simplesmente copiar porque já rolavam umas instalações nessa unidade secundária que estava em meu PC. Achei melhor clonar mesmo. Tem um monte de software internet afora para fazer esse tipo de operação, os que umas pessoas me indicavam, outras diziam que era porcaria, fiquei um pouco perdido, mas no final das contas deu certo com o Paragon. Só tem um detalhe, ele realmente clonou uma unidade na outra, embora tenha deixado o meu SSD de 1TB com apenas metade do espaço no fim das contas, ou seja, ficou igualzinho ao de origem. Aí tive que usar o programa Partition Wizard, grátis também, para que minha máquina reconhecesse o espaço restante do Kingdian e mesclasse com o que já tinha sido clonado. Parece complicado? Na verdade nem foi, rolou apenas um passo a mais. Também não estou recomendando o meu procedimento, apenas contando minha experiência, beleza? Próximo passo foi abrir o notebook, tirar o SSD que já estava lá, é um Kingston SA400, modelo muito encontrado no Brasil e que uma galera que está assistindo deve ter. A substituição nesse notebook é super tranquila. Feita a troca, religuei o PC, troquei a letra do drive para ficar igual ao anterior e tudo funcionou perfeitamente. Show! Agora tenho o dobro do espaço, na verdade até um pouquinho mais, embora fique a pergunta. E aí Rodrigo, esse SSD que você comprou presta? Eu já tinha referências sobre a marca desse produto que peguei, não foi a SEGAS não. De todo modo, fiz alguns testes para compará-lo com o da Kingston, que foi retirado. Nessa tela vocês veem a avaliação padronizada de velocidade feita com o software Crystal Disk Mark. Dá pra ver que o Kingston é um pouco mais rápido na bateria padrão, os primeiros números. Aí eu fiz dois testes de vida real. Primeiramente copiei um arquivão bem grande para ambos, avaliando a velocidade de escrita deles. Era um arquivo de 14.5 GB enviado de um SSD externo, via USB 3.0, para cada um dos meus armazenamentos, o antigo e o novo. Nesse teste dá pra perceber rápida vantagem do Kingston, embora ambos completem a tarefa em bom tempo. Em seguida eu copiei mais de 50 GB para cada um, mas em vários arquivos diferentes. Deixando os detalhes técnicos de lado, esse tipo de cópia estressa um pouco mais o SSD, que pode perder velocidade depois de um tempo. Foi o que aconteceu com o Kingston, viu? Depois de um período, ele perde muita performance, enquanto esse processo no chinês da Kingdian foi bem mais brando ou nem existiu. Quer dizer, nessa segunda avaliação de vida real, o Kingdian deu um baile, meus amigos, o que até me surpreendeu. Não quer dizer que ele é o supra-sumo, apenas que bate um modelo básico da Kingston bastante popular no Brasil. Serve como boa referência. É claro que existe uma parte dos testes também importante, que é a do uso prolongado. O que eu posso dizer é que já estou usando o Kingdian há uns bons dias e está firme e forte, sem nenhuma surpresa negativa. Se vier a acontecer alguma coisa, obviamente atualizo vocês. E sobre os benchmarks que acabo de mostrar, apesar de haver as diferenças técnicas demonstradas, na prática a sensação é de que eu estou com o mesmo SSD de antes. Mas agora, claro, estou com 1TB de capacidade, uma troca que eu queria fazer há algum tempo e que tornou o meu fluxo de trabalho mais confortável, sim. Então, julgo que a operação AliExpress para aumentar meu armazenamento foi um sucesso. Espero que vocês tenham curtido este vídeo, se é o caso. Não deixem de escolher o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, inscreva-se, escolha o sininho logo ao lado, porque assim você continua acompanhando o meu conteúdo, me dá uma força enorme e é de graça. Então, por que não? Siga-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição e a gente se vê. Até mais.